E Tiziane Pinheiro, sim, continua apaixonada, tá noiva e atrás do vestido de noiva ideal. A gente tá falando de lingerie, mas Tiziane Pinheiro já está escolhendo a lingerie pra lua de mel, é isso? Viu? Olha, eu escolho pra lua de mel pra todo dia. Eu acho que lingerie bonita não precisa ter uma ocasião especial. Ainda mais agora, né, gente, que esse casal tá apaixonadíssimo. A gente tem que sempre apimentar a relação. A mulher pronta, eu acho que a gente fica mais segura, a gente se sente mais poderosa. Durante uma viagem ao Uruguai, César Trale pediu Tizia em casamento. Os dois fizeram questão de compartilhar o momento nas redes sociais. Ei, homenagem ao nosso aivado, três anos juntos. Vamos embora, solta um, dois, sim. Que Deus abençoe a nossa relação. Ei, amém. Amém, amém. Amém. Eu acho que é muito bom amar, né, eu acho que o amor sempre se transforma. Eu acho que esse tempo até que a gente ficou longe foi muito bom pra amadurecer mesmo o amor, pra gente ver realmente o que a gente queria da nossa vida, que a gente realmente quer ficar junto. E a gente tem uma coisa muito forte, né, eu acho que a gente tem uma sintonia muito forte. Então tá sendo muito gostoso, né, essa volta. Porque essa volta é sempre, assim, com medo de namoro, né, parece, assim, é tudo muito, muito mágico. A gente tava com muita saudade um do outro. Então a gente alinou algumas coisinhas e estamos super felizes. Vestido vai entrar de branco mesmo, né, de branco. Branco, branco, branco ou não? Pô, branco, né. Eu sou, tudo bem que eu já casei uma vez, mas eu gosto dessa coisa tradicional, sabe? Então eu quero casar como se fosse meu primeiro casamento. Eu quero tudo, tudo bonitinho. E dessa vez tem uma daminha especial, meu amor, que vai vir linda na frente, com certeza. Pois é, Rafinha com certeza tem o lugar dela garantido como daminha. Eles sempre se deram super bem, ela sempre gostou muito dele, ele também. Então isso é uma coisa que é muito importante, né? Fale uma coisa, já tem data marcada, não tem data ainda. Mas ainda não se é a data. Gente, mostra que lindo! Paulo Barros, novo carnavalesco da Vila Isabel, vetou Nicole Bolls, Lecha e Tiziane Pinheiro de desfilar no carnaval de 2018 da escola. Então, eu acabei de saber essa notícia e aí eu fui me informar e falaram que é porque o Paulo Barros, que é o novo carnavalesco, ele não gosta de ter musas no carnaval, entendeu? Ele não gosta de gente conhecida no carnaval dele. Então, tanto que ele era da Portela e você não via, né? Então, ele, não é que ele vetou, ele coloca mais o pessoal da comunidade mesmo. Isso é um critério dele que ele tem com as escolas que ele escolhe ou que ele é escolhido para ser o carnavalesco. Então, o que eu soube agora, assim, foi um baque, porque eu não estava esperando, mas acabaram de me falar, foi essa notícia. Eu fiquei muito triste porque eu tenho um carinho muito grande com a comunidade já, né? Que faz três anos que eu saio na Vila Isabel. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande com as pessoas, com a comunidade. E, claro, que eu moro em São Paulo, fica mais difícil de eu ficar indo para os ensaios, que eu adoraria conviver até mais, né? Porque é uma escola que eu escolhi mesmo. A Sabrina Sato, que me levou na época, ela chegou para mim e falou Ah, eu quero muito que você saia na Vila Isabel. A mulher do presidente, na época, era muito minha fã. E aí ela me levou para conhecer a escola, eu me apaixonei. E aí eu quis sair e acabei saindo todos os anos. Mas, paciência, né? Se é o critério dele, se ele que hoje, né, que vai ser o mestre desse grande carnaval, eu tenho que respeitar a opinião dele. Com certeza você vai vir em outra escola, vai ser convidada e a gente vai ver você lá arrasando o carnaval de 2017. Vamos, carnaval é sempre bom, gente. A gente tem que estar feliz. Eu acho que carnaval passa uma felicidade e por isso que eu gosto de sair na escola, entendeu? Eu acho que é uma festa muito linda e, claro, não tem como eu ficar fora dessa festa, não. E aí